Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra, momento de fé, de introspecção, de meditação. É hora de ouvirmos a palavra de Deus. É, Jesus está nos falando, Deus Pai também está nos falando, Deus Pai, nosso Criador, Espírito Santo também está nos falando. A Santíssima Trindade está sobre nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Liturgia de vinte e três de fevereiro de dois mil e vinte e um, terça-feira, da primeira semana da quaresma. A cor dos paramentos litúrgicos é roxa e no rito da celebração temos o ofício do dia, antífona da entrada. Vós foste, Senhor, vós foste, Senhor, o refúgio para nós, de geração em geração, desde sempre para sempre, vós sois Deus. Salmo 89, versículo primeiro. Oração do dia. Olhai, ó Deus, vossa família, e fazei crescer no vosso amor aqueles que agora se mortificam pela penitência corporal por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Primeira leitura, leitura do livro do profeta Isaías, capítulo cinquenta e cinco, versículos do décimo ao onze. Isto diz o Senhor, assim como a chuva e a neve descem do céu e para lá não voltam mais, mas vem irrigar e fecundar a terra e fazê-la germinar e dar semente para o plantio e para a alimentação? Assim, a palavra que sair de minha boca não voltará para mim vazia. Antes, realizará tudo que for de minha vontade e produzirá os efeitos que pretendi ao enviá-la. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, salmo trinta e quatro, versículos do quarto ao quinto, sexto ao sétimo, dezesseis ao dezessete, dezoito ao dezenove, refrão dezoito B. O Senhor liberta os justos de todas as angústias. Repitamos. O Senhor liberta os justos de todas as angústias. Comigo, engrandecei ao Senhor Deus. Exaltemos todos juntos o seu nome. Todas as vezes que o busquei, ele me ouviu e de todos os temores me livrou. O Senhor liberta os justos de todas as angústias. Contemplai a sua face e alegrai-vos e vosso rosto não se cubra de vergonha. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido e o Senhor o libertou de toda angústia. O Senhor liberta os justos de todas as angústias. O Senhor pousa seus olhos sobre os justos e seu ouvido está atento ao seu chamado, mas ele volta a sua face contra os maus para da terra apagar sua lembrança. O Senhor liberta os justos de todas as angústias. Clamam os justos e o Senhor bondoso escuta e de todas as angústias os liberta. Do coração atribulado ele está perto e conforta os de espírito abatido. O Senhor liberta os justos de todas as angústias. Repitamos. O Senhor liberta os justos de todas as angústias. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus capítulo sexto versículos do sétimo ao quinze. Glória a Cristo palavra eterna do Pai que é amor. Repitamos. Glória a Cristo palavra eterna do Pai que é amor. O homem não vive somente de pão, mas de toda a palavra da boca de Deus. Mateus capítulo 4 versículo 4. Glória a Cristo palavra eterna do Pai que é amor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Naquele tempo, disse Jesus aos discípulos, quando orardes, não os usei. Quando orardes, não useis muitas palavras, como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe do que precisais muito antes que vós o peçais. Vós deveis rezar assim. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha ao teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, Vosso Pai, que está nos céus, também vos perdoará. Mas se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos à liturgia comentada de Antônio Carlos Santini. Liderança da comunidade católica Nova Aliança. E-mail santiniarrobanobalianca.com.br Pai Nosso, Mateus, capítulo 6, versículos do 7 ao 15. O cristão não reza assim, Pai meu. Não. Ao ser batizado, ele foi mergulhado no seio da família trinitária. Por esse mesmo pórtico, ele entrou na igreja e passou a fazer parte de uma família. Por isso, desde então, ele reza assim, Pai Nosso. Em seus cadernos, Charles de Foucault anotou em oração, Já que sois meu Pai, ó meu Deus, quanto eu devo sempre esperar em vós? Mas também, já que sois tão bom para mim, quanto eu devo ser bom para os outros? Já que vós quereis ser meu Pai e Pai de todos os homens, como eu devo ter para todo homem? Seja quem for, por pior que ele seja, os sentimentos de um terno, irmão. Nosso Pai, Pai Nosso, ensinai-me a ter este nome, sem cessar em meus lábios, com Jesus, nele e por ele. Pois, pode dizê-lo, é minha maior felicidade. Bem, é um comentário de Charles de Foucault. Mas nós não podemos estacionar no ponto do lirismo. Reconhecer que Deus é Pai Nosso traz exigências de comunhão. Se o Pai é nosso, então serão igualmente nossos o pão, as ofensas, o bem. Pão para a partilha, ofensas para o perdão. E o bem, que chamamos de bem comum. E nós, os cristãos, devemos lutar para tornar real essa comunhão que foi iniciada por nosso batismo. É nesta moldura que podemos entender o quadro da igreja de Pentecostes. A multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma. Ninguém dizia que eram suas as coisas que possuía, mas tudo entre eles era comum. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículos de 32 a 33. Na prática, se não temos um Pai comum, não somos irmãos. A experiência da fraternidade deriva diretamente da experiência da filiação. Enquanto não reconheço meu Pai, não reconhecerei meus irmãos. A história de José do Egito é proverbial nesse sentido. Quando o Pai nos adotou a todos, quando o Filho morreu por todos nós, quando o Espírito de Pentecostes faz falar, todas as nações que há debaixo do céu, é porque se faz possível uma nova relação entre todos os homens, acima e além de qualquer barreira racial, política e ideológica. Não há nada mais comprometedor do que rezar o Pai Nosso. Para entrar em seu sacrário interior, esta oração exige que deixemos de lado, lá fora, o sentimento de superioridade, os rancores e os projetos de vingança. Exige que abramos braços e coração. Do contrário, poderemos ouvir a pergunta feita a Caim. Agora vamos ao santo do dia, mas antes, eu quero dizer que podem utilizar à vontade os vídeos e textos que estão nos meus endereços eletrônicos. Da minha parte, podem usar livremente. No blog repórterpaulomaciel.blogspot.com facebook.com.br facebook.com.br paulomaciel da rádio instagram.com paulorroberto maciel 6 e no canal no YouTube paulorroberto maciel Foi Jesus quem mandou ide pelo mundo e evangelizai o que de graça recebestes deem também de graça. Por isso, fique à vontade para evangelizar. O texto a seguir é do padre Evaldo César de Souza, missionário redentorista que escreve para o site a12.com 23 de fevereiro é dia de São Policarpo. O santo deste dia é um dos grandes padres apostólicos, ou seja, pertencia ao número daqueles que conviveram com os primeiros apóstolos e serviram de elo entre a igreja primitiva e a igreja do mundo greco-romano. São Policarpo foi sagrado bispo de Esmirna pelo próprio São João, o evangelista. Muito reverenciado pelos cristãos como um líder, foi escolhido para representar o papa Aniceto na questão da data da celebração da Páscoa. A carta escrita por Policarpo aos filipenses foi preservada. Nesta carta ele diz, De caráter reto, de alto saber e amor à igreja, Policarpo era respeitado por todos no Oriente. Com a perseguição, o santo bispo, de 86 anos, escondeu-se até que foi preso e levado ao governador que o obrigou a ofender a Cristo. Vejam bem, Policarpo respondeu, Há 86 anos sirvo a Cristo e nenhum mal tenho recebido dele. Como poderei rejeitar aquele a quem prestei culto e reconheço como meu salvador? Condenado no estádio da cidade, ele próprio subiu na fogueira e testemunhou para o povo, Sede bendito para sempre, ó Senhor, que o vosso nome adorável seja glorificado por todos os séculos. Milagrosamente as chamas não atingiam e não o machucavam e ele continuava a cantar hinos de louvor a Jesus. Impressionado com o acontecimento, os guardas chamaram um arqueiro para que ele perfurasse o santo com uma flecha. Ao ser atingido, o seu sangue apagou as chanas. Os guardas tentaram de novo acender a pira, mas sem sucesso. O proconsul, encarregado do martírio furioso, ordenou que fosse decapitado com uma adaga. São Policarpo morreu, por amor a Deus, em 155, ano 155, depois de Cristo. É invocado como protetor das dores de ouvido e queimaduras. Reflexão. Celebrar a festa de São Policarpo é relembrar as origens da igreja e o valor do sangue dos mártires para a fé dos cristãos. Aceitando doar sua vida pelo Cristo, São Policarpo e muitos outros cristãos demonstraram total confiança nas promessas de Jesus. Regada com o sangue do martírio, a igreja brotou forte e conseguiu firmar-se como um espaço de fraternidade e esperança. Hoje em dia, nosso martírio acontece nos pequenos desafios do dia a dia, com a paciência, com os sofredores, doentes e idosos. Acolher em Cristo aqueles que estão sofrendo nos torna verdadeiros missionários do amor de Deus. Oração. Rezemos. Deus eterno e todo-poderoso, que a vossos pastores associastes São Policarpo, a quem destes a graça de lutar pela justiça até a morte. Concedem-nos por sua intercessão, suportar por vosso amor as adversidades e correr ao encontro de vós que sois a nossa vida. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Shalom Adonai. Uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. El Shaddai. Também do hebraico significa Deus onipotente, Deus Todo-Poderoso. Ele proverá. Acredite. É o Deus do impossível. Se for para o seu bem, Ele vai prover. Às vezes, Ele não atende porque não é para o seu bem. E agora, do aramaico dialeto de Jesus, eu clamo Maranata, como dizem os protestantes e evangélicos, com a tônica na penúltima sílaba, ou Maranatá. Maranatá, como dizemos nós, católicos, com a tônica na última sílaba. Mas o significado é o mesmo e somos todos irmãos. O significado é vinde, Senhor Jesus. Um dia Ele vai voltar e vai nos levar para a eternidade, se nós nos arrependermos de nossos pecados. E é isso que devemos fazer todos os dias. A cada átimo de segundo, se pudermos. E quando Ele voltar, o sofrimento de agora nem se compara com a glória futura que será revelada em nós. viveremos a felicidade em plenitude no paraíso, louvando ao Criador, louvando a Deus. Shalom. A paz. Seremos como anjos.